No bairro de Moro Erguida no fundo de um grande terreno E não é pequeno o jardim da frente Plantaram grama, grama, boiadeira No meio a paineira cresceu imponente Tudo aquilo ali era tão comum Não tinha nenhum quarto interessante Aquela paineira linda e majestosa Me dava de rosa grama verdejante Um carro de boi curiosamente Enfeitava a frente daquela mansão Um homem já velho de cabelo branco Sentado num banco chamou-me a atenção Perguntei ao velho por que é que foi Que um carro de boi foi parar ali Ele então me disse eu já fui carreiro Nos tempos primeiros bem longe daqui Com esse carro e a minha boiada Cortava as estradas daqueles sertões Fui desbravador, grande pioneiro Eu já fui carreiro de muitos patrões Os anos passaram, deixaram saudades Minha mocidade ficou tão distante Os meus braços foram fortes como aço E hoje não faço o que já fiz antes Hoje não aguento errer um cambão Nessas minhas mãos não tem mais destreza E ao ver meu carro no canto esquecido Fico aborrecido com tanta tristeza Quando eu me mudei aqui pra cidade A grande saudade quase me matava O carro de boi da minha boiada Aquelas estradas quando ele cantava Eu não ouço mais o seu cantador lente As tardes mais quentes lá do meu sertão Eu trouxe meu carro pra perto de mim Aqui pro jardim da minha mansão Aô!